O Biel de Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha Vila Velha O Biel de Vila Velha Vem puxando a quadrilha Vem a polícia em mim Viu? Tá inútil Nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Eu já tô sabendo de onde eu vim Vamo ouvir essa bem alto no carro Vejo os problemas, crises no passado Tem a melhor vibe e isso é fato No primeiro momento eu te quero do nada Eu sou puro e paciente O Biel de Vila continua inconsequente O cheiro dela não sai mais da mente Vagabundo, vilão, vivante O mundo pertence aos que são mais pra frente O do roxo pra fumar e abrir os caminhos Pronto pra quebrar quem cruza meu caminho A vivência me faz identificar que eu confio A disposição não mudou depois que eu fiquei rico Minha fase ruim Minhas apostas não vão Arrebentar minhas correntes Não vão Fala mal de mim Pelas costas Quem Sabe que eu tô lá na frente Isso é em mim A polícia em mim Pai com andando Mas que nós fiz isso é ruim Tá em dúvida Nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Antes eu tô sabendo de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas, as crises no passado Tenha melhor vibe em sua foto Pelo momento eu te quero do lado Vícios em mim, a filha tem mim Eu nunca vou deixar o sistema me oprimir Quem vai dizer não se eu criei meu sim? Sei que é difícil aceitar Nós se foda de não ser assim Dominando o mundo ao vivo Agora você sabe quem Se a rua me chama é tipo seu De herói no céu Dentro da sua mente eu vivo, eu tô Eu tipo moro, eu não vou ser refém Se errar é humano Eu te pergunto qual nosso papel Se eu trai o mundo, mas não vou me trair Derrubo quem for, mas tu não vai me ver cair Pique de vagabundo Eu faço ela sorrir Dentro de você o tempo todo eu não quero sair Longe de você eu quase morro Eu fico sem dormir Vem pra você ver Eu tô no morro e tem whey cake comigo Na minha mente tem fumaça e você lá dentro Normalmente o tempo passa e eu sempre lembro Amor eu tenho Essa mente fria eu tenho Mostra o desempenho Baby eu mostro porque fêmea Né disputa ainda alemão Se esforça agora no tempo Né disputa ainda alemão Passa a respeitar o gênero Neu nós em mim, ambições em mim Entre meu lado bom e o meu lado ruim Pra quem tem um bom, isso é facinho Pra quem tem um bom, isso é facinho Meu neto vai nascer, amigo, depender de mim Isso é em mim, a polícia em mim Tá contando, mas que nós disso é ruim Tá caindo de nós é tipo assim Sei que é difícil aceitar Onde eu tô sabendo é de onde eu vim Vamos ouvir essa bem alto no carro Deixa os problemas crescer no passado Tem a melhor vibe, isso é fato Deixa os problemas crescer no passado Deixa os problemas crescer no passado